Oh, la, la, pega em casa, pega em casa Senhor, o olho de casa, não vai ser seu pra cantar Ah, não é que eu vou te encontrar, não podemos te sentar Eu só vou te ir chorar, vou te chorar Ah, não é que eu vou te encontrar, não vai ser seu pra cantar Oh, la, 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 pega em casa, pega em casa Oh, la, 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 pega em casa, pega em casa Oh, la, la, pega em casa, pega em casa Oh, la, 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 pega em casa, pega em casa Oh, la, 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 pega em casa